Vamos provar as sobremesas. O que fez pra gente, Ryan? Eu fiz cheesecake de abóbora com crosta de biscoito. A gente faz cheesecake de abóbora na confeitaria. Eu imagino. O Anthony já fez muitos, não é? Senti a abóbora. O cheesecake tá bem cremoso. É. O sabor tá bom e aveludado. Eu acho que com alguns ajustes pode se comparar com a nossa. Minerva, o que você fez hoje? Tá bonito. Obrigada. Eu fiz um tresletes pra você. Com o merengue italiano. Com certeza é a melhor sobremesa que fez pra mim. Uma delícia. Até o merengue italiano ficou bom. Finalmente. Eu consegui. Chad? E aí, cara? Beleza. É um bolo de chocolate alemão. Sim, senhor. Sabe que eu adoro chocolate alemão. A primeira coisa que o Anthony fez foi bater na mesa. E quando o confeiteiro bate na mesa, quer dizer que ficou bom. Somos especialistas em bolo e esponja. Ah, são, sim. Nós somos especialistas. E levamos muito a sério. Dito isso, eu acho que o seu bolo ficou muito bom. Incrível. Obrigado. Isso significa muito, Chad. Pra mim, a massa ficou molhadinha. Tá uma delícia. A consistência ficou muito boa. Eu gostei, Chad. Tô orgulhoso de você. Muito obrigado. Eu agradeço. Acho que tem chance de vencer. Então, o que fez pra mim, Neidine? Bom, é um parfait de torta de nozes. Beleza. Vamos ver o parfait. Eu não sei se deu certo, mas parece interessante. Que droga. Ele elogiou a sobremesa de todo mundo e eu esperava que, de alguma forma mágica, ficasse gostoso depois de montado. Eu tô decepcionado. Não gostei. Achei meio queimado, mal feito. Ficou uma gororoba. Olha, uma vez, o Buddy e o Joe colocaram na minha cabeça. Não queime as nozes. Tá. Essas queimaram. E eu não gostei. Tá. E aí, Wesley? Como vai, Buddy? Excelente. O desafio do confeiteiro era fazer uma sobremesa de Natal. Gosta de torta de pêssego, primo? Eu curto pêssego. Eu fiquei nervoso quando o Anthony e o Buddy provaram minha sobremesa. Eu não pensei em nada. Só esperei um sinalzinho, um sorriso, um aceno de cabeça, qualquer coisa. Mas eles pareciam pedras. Com certeza é a melhor sobremesa que você fez aqui. Eu gostei. Eu vou comer mais um pedaço. O que achou? Eu gostei muito, viu? Foi bem, Wesley. Obrigado. Obrigado. Valeu, Anthony. Continue trabalhando assim, cara. Eu vou tentar. Eu fiquei orgulhoso porque o Buddy e o Anthony gostaram da sobremesa. Mas, como eu disse, eu espero continuar bem e mostrar o meu verdadeiro talento. Então, o que você fez pra nós? Fiz um bolo de abóbora com especiarias. Tem um chantilly no meio e especiarias. A apresentação tá bonita. Obrigada. O bolo caiu bem. Tá bem aveludado e leve, como um bolo deve ser. Eu vou até pegar um segundo pedaço. Eu gostei mesmo. Obrigada. Isso me deixa muito contente. Preparar algo e dividir com alguém e a pessoa gostar. Então, o que preparou pro Natal? É um bolo de Natal de cranberry. E também usei raspas de casca de laranja. Eu acho que, na verdade, laranja e cranberry se completam. E com o cream cheese ficou com um sabor muito bom. Legal, gente. Obrigado. Feliz Natal. Feliz Natal. E aí, Marissa, o que fez pra gente? Eu fiz um bolo mousse de chocolate branco com menta e no centro tem bolo de chocolate americano coberto com chocolate. Menta é um sabor muito... Eu pensei nisso. Arriscado. Se fizer errado, fica com gosto de creme dental. O chocolate está muito bom e molhadinho. A apresentação ficou boa. E está bem gostoso. Eu gostei bastante. Chefe, eu fiz uma sobremesa muito apreciada em Porto Rico, chamada pudim de arroz ou arroz doce. Ficou razoável. Não me deixou maluco. Parece que eu estou comendo pala de goma. Eu não gostei da textura. Não gostei mesmo.